Após a divulgação de diversos teasers, a Dacia oficializa nesta sexta-feira, dia 3 de setembro, o lançamento da Perua Dioga 2022. Baseada na nova geração da dupla Loga e Sandero, a Steixa adota a plataforma modular CMFB, do grupo Renault, e combina características de Perua, Multivan e SUV. Carrega forte apelo familiar, espaço interno para 5 ou 7 passageiros, e visual mais rústico, evidenciado pela versão aventureira Stepway. Em seu visual, a dianteira praticamente não muda em relação ao Sandero, trazendo grade ampla, faróis com LEDs em formato de Y, e para-choque com grande entrada de ar inferior. No entanto, é na traseira onde se concentram as maiores novidades, com corte reto, e composta por enormes lanternas verticais, bem ao estilo das peruas Volvo. As laterais possuem ampla área envidraçada, teto alto, e portas largas para facilitar o acesso dos ocupantes à cabine. Ao todo, são 4,55 metros de comprimento, sendo 13 centímetros mais longa que uma Chevrolet Spin, que mede 4,42 metros. A perua Sandero tem 1,78 centímetros de largura, 1,63 centímetros de altura, e incríveis 2,90 metros de distância entre-eixos, 20 centímetros a mais que um Corolla Sedan, e praticamente a mesma medida da Fiat Toro, já a Spin oferece 2,62 metros de entre-eixos. A Jogger possui uma boa distância de 20 centímetros em relação solo. Por dentro, há espaço para 5 ou 7 passageiros. De acordo com a Dacia, são 708 litros de espaço para bagagem com os 5 assentos em uso, e 160 litros com todos os 7 ocupantes a bordo. Com todos os bancos traseiros rebatidos, a capacidade sobe para 1.600 litros, espaço suficiente para transportar objetos como carrinhos de bebê, e bicicletas na horizontal, sem precisar desmontá-los. O espaço pode ser usado também para acomodar equipamentos de caminhada, ferramentas, e até transportar animais de estimação. Para organizar melhor a carga, o porta-malas dispõe de ganchos, anéis, e até uma tomada de 12 volts. Entre os principais equipamentos, a versão básica oferece dois alto-falantes, docking station para smartphone integrado ao painel, conexões Bluetooth e USB, controles no volante, e computador de bordo. Na versão intermediária, recebe mais dois alto-falantes, entrada USB no painel, e tela sensível ao toque de 8 polegadas. Já a versão top de linha, ganha conexão com Apple CarPlay, e Android Auto sem fio, seis alto-falantes, e duas portas USB. Entre os opcionais, oferece bancos dianteiros aquecidos, ar-condicionado automático com display digital, acesso sem chave, abertura elétrica da tampa do porta-malas, limpadores automáticos, freio de estacionamento elétrico, câmera de ré, sensor de pontos cegos, e sensores de estacionamento na frente e atrás. É oferecida com duas opções de motorização, 1.0 turbo, a gasolina, de 110 cavalos, e 1.0 turbo, a gasolina UGLP, que corresponde ao GNV no Brasil, de 100 cavalos. Ambos são associados ao câmbio manual de seis marchas. Em breve, a Dacia receberá uma opção Hybrid, equipada com o mesmo conjunto eletrificado atualmente usado pelos modelos da Renault. Ela seria uma interessante alternativa contra a nossa Chevrolet Spin. De quebra, a Diogra encontraria um bom público também na Argentina. Infelizmente, não há informações sobre planos para sua comercialização em nosso país. Mas sua versão sedã, o novo Logan, está confirmado para o Brasil. Se inscrever, se inscrever, aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixe seu like nesse vídeo. E até mais. Falou, galera!